Spirit is here and now my love is waiting to say to me And I want you to pray to glory And I made you to believe for Spirit is here and now my love is waiting to say to me A gente começa mais um dia Um dia que nós chegamos e pedimos licença Pra entrar na sua casa Com a paz de nosso Senhor Cristo Jesus Alá, Buda, Exu, Xangô, Oxalá E todos os que comandam o universo juntos Hoje nós viemos trazer alegria pra vocês Sim Então se sinta com uma energia lá em fila Tem um músico aqui, ó Ó, a pressão do músico é lá Ela fila Sejam bem-vindos a mais um Sal Minutinho Oh, muito obrigado pelos aplausos Hoje nós estamos muito felizes e mais gordos do que nunca Fale por você E por você também E por você aí de casa Au au Olha, um cachorro arrotador Sim, é a primeira raça de cachorros arrotadores do Brasil Eita caralho Foi Ô, o caminhão do lixo tá passando O cheiro veio Eu comi a mesma coisa que você Mas a minha vesícula biliar trabalha melhor que a sua Inclusive um abraço à associação brasileira de vesículas biliares Se você quiser comprar, adquirir uma vesícula biliar Mercado Livre É verdade Várias promoções Tem várias Eu comprei inclusive um pâncreas essa semana O mesmo? Tá chegando ainda Vem no gelo, tudo certinho Olha aí galera, promoção Vai que quem vai perder essa é bobo É verdade Compre você também um pâncreas aí pra toda a galera Hoje o que a gente vai fazer? Tá pensando em comprar um coração novo já que o meu foi jogado no lixo Oh meu Deus Spirit be the water for the soul of the soul At the floor 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 Então vamos lá Começando esse quadro Hoje nós vamos fazer o quadro de react Isso aí, react, pra quem não sabe a gente vai reactear todos os vídeos que aparecerem É verdade E a gente fica fazendo isso quando a gente tem tempo livre na nossa casa Então nós vamos fazer aqui já que a nossa ideia é colocar vocês dentro da nossa casa Inclusive tem quadro de hóspedes Pode soltar no primeiro? Pode soltar Vai lá Começar aqui o muito especial e homenagem ao Nabote Hum, homenagem ao Nabote Vamos ver Já não gostei Se a internet ajudar? Se tivesse com internet né irmão? Essa é minha homenagem? Minha família? Tu não pagou internet? É não, é porque a família dele cobra a internet do povoado São João de Meriti Isso, isso aí Para de... é, fala mesmo Tá arrepreendido, apagando Nada com isso não, galera Olha lá Ui, caralho Gordo golfinho Gordo golfinho voador Caralho Gordo golfinho voador Ele é um cara bem rapidinho Olha lá Golfinho voador Ele vai fazer Vai pagar cofrinho Meu irmão E ele pula apagando cofrinho É, né Não, qual é o gordo que não tem um cofrinho amostra e não é um gordo de verdade? É verdade Olha, meu irmão, como desliza tal qual um pedação de manteiga na frigideira Nossa, é verdade Sabe quando você joga em cima da torrada que ela... Ela faz assim, ó E ela cai... E volta, é verdade Nossa, perfeito E esse negócio do cofrinho Esse senhor Meu Deus, que coisa linda Olha como ele sabe adestrar uma águia Uma águia, é mesmo E ele foi de sunga Porque ele sabe que pega menos atrito do arco pra se bronzear também Agora, é legal que pra você tinha que ser um pterodátilo, né, meu amigo? Você tá falando de mim? Pra mim e eu? Sim No caso? Sim A música não precisa, senão a gente vai tomar... Vai Vamos deixar sem som Tem música No mudo seria melhor Isso Vamos lá, terceiro vídeo Você que é mudo, por favor, é uma brincadeira Nosso terceiro vídeo O cara do gás não sabe rabiscar Vamos ver O cara do gás não sabe rabiscar, ele sabe sim Ele sabe Ele sabe Ele sabe rabiscar Tu sabe rabiscar? Sim Cadê? Vai lá Olha Gostei Esse manda bem Vamos lá E vai lembrando o nome da galera que a gente vai colocando nos créditos É verdade Que isso? Caralho Tu entendeu o que ele ia fazer? Eu entendi, mas o Trilha deve ter gostado mais É Inclusive você que vende pack do Pezinho Vai lá no Mauricio Trilha, arroba Mauricio Trilha, que ele tá gastando dinheiro com isso É verdade Ótimo investidor Fale com arroba trilha ponto arte Você manda foto do seu pé, lá ele ama Ou você vai no Mauricio Cajiva Mauricio Cajiva arroba gmail ponto com Que é o outro e-mail dele Você? Cuidado Isso aí é Tá vindo o próximo, o Trilha mandou um aí pra você Vamos ver Vamos ver o que o Trilha mandou Ó o Casimiro 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 tá diferente, brother É mesmo Isso é início de carreira né Isso, é o Casimiro quando começou, é a casa antiga dele e tal Caraca, Casimiro Pica tá Brabo Olha 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 Que isso Que isso Caralho Eu não tava nessa live não Olha, se eu tivesse nessa live o que eu ia dar de beat De doação É mesmo Caralho, olha que molejaço Que isso, Casimiro Ó, vou te falar Esse é um gordo que sabe jogar com o corpo dele Sabe Entendeu? Só um segundo Continua o programa aí É um gordo que sabe mexer com o corpo Sabe? Porque ele joga o corpo assim, entendeu? Aham E aí ele aproveita quando a barriga vai e ele já aproveita pra jogar o corpo pra cá Pra barriga já pegar a força de empuxo Tão anotando aí em casa Caralho, empuxo cuspiu muito Eita, mas cuspiu muito, mas deu um sorinho O chorinho sorrindo Ó Vai, vamos lá no próximo vídeo Gostei, Casimiro, a gente é seu fã A gente te ama A gente te quer Caralho, Casimiro, o sonho da gente era que você viesse aqui zoar com nós É verdade, é verdade É pertinho, Casimiro A gente manda ali buscar Pode vir de cadeira A gente nem te empurra É, a gente contrata um caminhão pra trazer a cadeira Poxa, amou ele de gigante Não, rapaz, mas porque vai botar a cadeira aonde? Tem que ser dentro de um caminhão É verdade Casimiro, a gente arruma um caminhão Um frete Um caminhãozinho pequeno Aí tu faz seu frete É, pode ser aquele caminhão de dois lugares Aquela Kombi que atrás ela é boleia? Boa Boa Pode ser essa? Mais um do trilho, hein? Mais um do trilho, olha lá Isso aí ela é Marechal Elvis Batalha de Marechal? Porra Isso aí, ó Vamos lá Isso aí, sal, botou pra arrombar no sal É, porque tem muito também Aqui também não tá pra brincadeira Que é isso que ficou de cabeça pra baixo É, eu acho que o... O câmera improvisou aí Olha O câmera quis brincar É, foi brincar Olha aí esse óleo Esse óleo Não sei se é esse Calma aí, volta ali, volta ali, volta aí Tem um pedaço de alguma coisa ali no canto Aonde? Do canto ali, ó Ali, 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 ali Cadê? O pedaço ali? É uma galomba É uma galombazinha? É um pedacinho de galomba Eles fazem galomba também, ó Olha aí Olha lá O cara tá falando, ó Ele tá falando, ó Gente, a galera Qual o nome dele? Qual o nome dele? Esse canal aí? É... Papo de Comida Papo de Comida É o seu papo Esse é o seu papo Esse é o seu papo Da família de comida Uma família italiana muito famosa Olha aí, ele tá falando do quanto Marechal Hermes é legal Aqui tem batata pra caralho Olha, eu como batata aqui, pessoal, vende batata Alô galera do Hospital Carlos Chagas aí perto de Marechal Hermes Um abraço E como é que é esse esquema dessa batata aí? É o seguinte, vem, é Você tem vários tamanhos de batata, só que ela vem como você pode escolher Olha aí É bacon, calabresa e franguícia Ó, ele mete uma franguícia? Franguícia, ele é um tipo de frango Caralho, olha ali Ele botou uma quentinha e o saco quase E o saco serve como recipiente O gosto, a quentura da batata, ela vai criando um vácuo na sacola E os parabenos do saco Eles dão aquela temperada Bicho, tem um galeto inteiro ali Tem um galeto, não, ali umas 200 galinhas mortas aí por dia Isso aí é uma coisa até pra gente conversar Quando você vai numa churrascaria e que tem coração de galinha Você sabia que cada coração de galinha é uma galinha? Eu não como, você sabe Onde é que estão essas outras galinhas? Por quê? Você vai num rodízio, tem 200 coração de galinha Mas será que tem essas 200 galinhas? Não, a gente separou, corpo separado Por exemplo, você já comeu em algum momento num churrasco Você comeu um coração de galinha e aí você quando foi comer o frango Você falou, talvez seja desse frango Já, vários Então, mas eu fico pensando porque a gente precisa de muitos corações de galinhas Pra suprir nosso desejo de coração de galinha Só que cada coração é uma galinha Então sobraria, matematicamente, muitas galinhas Por isso que tem tudo de frango, por isso tem coxinha de frango Mas eu acho que ainda tem mais Por isso que eu acho que pra acabar com a fome no mundo A gente tem que dar galinha e suco de caju Porque cada castanha daquela é um caju Caralho, Ed Quando você compra vem 300 mil caju 30 mil castanhas Cada 300 mil castanhas daquela é um caju E é o suco que tá em todo canto Todo mundo tem suco de caju Pois é, ó Raciocínio lógico Muito bom, meu irmão Porra, vota em mim na eleição aí É cabeça de porronca, deputado estadual Sei para a igreja de Maceió É também um ano de Porto Calvo É o Edgar Macílio do Valmar e da Deolinda Ela vai odiar Ei, dona linda, me desculpe Ei, ei, ei O seu cabecinha de porronca é bom É bom Ele se destaca um menino inteligente Ele veio pra fazer pela toda gente Dê-lo pra cabeça de porronca Cabeça de porronca, deputado estadual É o cabeça de porronca Cabeça de porronca, deputado estadual Junto com o neném do tapete para deputado federal Ah, caralho Esse vídeo é o melhor vídeo de todo o Brasil Ah, tadinho Oh, meu Deus Oh, meu Deus Isso é maldade Essa senhora Porque velha não pode cair A senhora não pode cair É mesmo, velho morre de queda Olha lá E a bichinha falou assim O senhor já tá caindo por ali? E foi Aí ela falou Olha o que que é isso aí Ah, bichinha Tá com um labirinto Espero que a dona Selma esteja bem Dona Selma Dona Selminha Selminha da galera Estão configurando agora o Whatsapp É Tomou que botou Foi botar ali o nome É porque tava saindo o som Aí ia atrapalhar a performance Olha lá Olha lá, é isso aí que eu gosto Pois é, quero ver aquilo ali Aquilo ali não tá carregando, não sei porquê Que é ruim Olha lá Olha lá Olha Homenagem aos meus amigos O Ed que fez esse filtro O o Ed que tu fala no caso Sou eu Ou é que eu chamo o Pelé Ou Edson Tudo bem Você sabe porque o nome do Pelé Não é Addson Por que? Edson era antes do Nosso mesmo Nossa prisons Eu sou o Jacaia! Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Como é que vai que anda? Como é que anda? Que anda bacana por nós aqui? Cacilds. Cacilds. Que isso? Cacilds. Que isso? Cacilds. Que isso? Cacilds. Próximo vídeo. Vou botar o som agora, hein? Agora a gente vai ver o próximo vídeo. Vamos ver se é bacana. É o que eu gosto. Caralho, não, tô cheio de fome, que ririo, caralho. Toda a gente quer ficar fazendo isso, rapaz, tô com fome. Vai tomar no cu. Saudade é o caralho, tá vendo o cacapê todo de dentro do saudade? Quer comer meu arroz e feijão, pô. Saudade é o caralho, vocês falam. Rapaz, vai, 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 vai. Vai tomar pra comer essa porra, vai fazer só o que quiser, a gente vai pra comer. Pô, não dá o meu caralho, vai tomar no cu, pô. Caralho. Vai tomar no cu, pô, vai tomar no cu, pô. Eu não vou regar pra... Cara, eu amo, olha, vai entrar na porrada, eu não vou regar pra tu, não. Salgado é o caralho, é que saiu. Tu já viu alguém viver de salgado? Ele queria parar pra almoçar, e a gente é isso mesmo, tá, galera? Salgado é bom, salgado salvo. Beleza, só que assim, vamos ter um pensamento aqui, tá? Salgado, lanche da tarde, café da manhã. Verdade. Almoço, não, almoço tem que ser quentinha, tem que ser um self-serve sem balança, entendeu? Um arroz, um feijão, um tutu, um carré. Outra coisa, for no self-serve sem balança, que tem direito a pegar só um pedaço de carne, qual é o esquema? Pega o pedaço de carne primeiro, bota ele embaixo, em cima do pedaço de carne. Feijão. Arroz, farofa, alface. E aí ninguém vai ver o pedaço de carne que já tem, você vai lá e pega outro. Mas agora é isso que a gente tá fazendo, né? O quê? Quando chega na parte da carne, tem sempre alguém aqui, ó. O... A patezana? Mas aí essa pessoa, também, o que você faz? Pra... Pra distrair essa pessoa, digamos. Você chega perto da pessoa, pega no peru dela. Assim, ó. Com muita força. Você vai aqui, ó. Cadê o negócio da carne? Ó o caro do leque! Aí! Aí, ó. Essa linguiça aqui tá em puta? Meu Deus! Não peguei mais nada do seu... Cadê o carro do leite? Pois é. Passou bem rapidinho. Bateu em mim e foi embora. Ó, só tem uma carne aí, né? Só aqui, só uma. Ah, bom. Só uma. Pode ir. Próximo! Uma de cada. Tem nada aqui rompido, não, supervisor. Tem casa aqui pra cima, mas não, ó. Ah, ó. A chuva que tá. Já vim bater aí 500 metros da última casa aí, ó. A escada ali onde tá, ó. Ó, ó. Tem nada aqui, não, supervisor. Eu não vou subir essa escada, mas não. Você vai ficar maluca, pensa que é a escada de desuma, rapaz. Vai ter onça pra cima aí, um monte de coisa aí, ó. Ah, eu sozinho, nem o carro tem mais, supervisor. Não, vou voltar pra casa, Pedro. Sozinho, rola sozinho. Coitado. Pô, você vai vir me mandar fazer reforço aqui pra me ajudar. Eu sozinho, eu não vou dar. Não vou ficar aqui sozinho, né, não. Tadinho. Vou virar estatística nesse lugar. Não tô com medo, não, mas, pô. Eu recolhei a escada e treinou, senhor, supervisor. Valeu, tá vendo, mano? Você perdeu pelo amor, fez nome, professor, professor. Os maios, as teclas, os cílios. Quando você tem que ter a escada, não dá pra paitar de manhã, não, professor. Entendeu? Não é questão de medo, não. Não é questão de medo, não. Não é questão de medo, não. Caralho, o que lindo. Eu não tô com medo, professor, não dá, não. Ele mesmo riu. Não é questão de medo, não, doutor. Não é questão de medo, não. O cozinho trancado do espaço Wi-Fi. Caralho, eu adorei esse cara, meu irmão. Muito bom, muito bom. Como é o nome dele? Jorjão. Jorjão Moraes. É o supervisor. É o supervisor. Ó, pessoal. Ó. E ali aparece o personagem que ele dublou, ó. Valeu, buzina. Vai ser jipe. Buzina. Por quê? Por quê? Buzina. Vai lá. Buzina. 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 Olha. Que honra. Que honra receber o nosso maior ídolo. Olha, meu irminho. Nosso maior ídolo do Brasil. Nosso maior ídolo do Brasil é a Buzina. Buzina, se você tá vendo isso... Olha. Mas manda um recado pro Buzina. Buzina, se você tá vendo isso... Bibi. Bibi, 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 bibi. Um beijo pra toda a galera do Sarship. Vamos lá. É o teu filho. Eu acho ele lindo. Tá bom? Vamos lá. É o filho do Nabote, ó. E aí? Tadinho. Vem, vem. Tô indo. Tadinho, quero dar pra dar prazo, você só vai se falar. Eu acho que a gente pode dividir aqui com você. Olha. Ele vai dividir aqui com Jesus. É o filho do Nabote. Tem até a linguinha presinha. Olha lá. Que Deus do céu. Se você cumprir, você vai... Céu do céu. Você que... Eu sou o mestrezinho. Oh, meu Deus. Ele tá louco pra começar a... Ele quer a Nutella. Não, pai, eu vou te... Eu vou te deixar o que você come. A porrada dividir junto com você, Jesus. Oh, meu Deus. Alguém dá um potão de Nutella pra essa criança? É teu filho. Eu vou mandar um potão de Nutella pra ele. Por quê? Um bichinho rezando, Jesus. Volta logo, pai. Pois é. Oi, já tô rindo. Oh, meu Deus. Calma aí, caralho. Tô mijando. Oh, meu Deus. Ô, seu selinho. Ô, papai. Vai vir te buscar. Ó, o bicho mordendo a madeira. Vai vir te buscar. Ai, meu Deus. Ei, você comeu? Comeu? Não, não. Não. Vamos ver. Tá liberado, cara. Por que tu demorou tanto, Nabote? Cara, eu tava ocupado, brother. Tu deu só uma colherinha pra ele? Só. Oh, meu Deus. Eu daria um pote pra essa criança de Nutella. Bota um vídeo aí que o Nabote vai falar. É, Monk, por favor. Bota aí. O aprendiz anão. Eu sei, é ruim pra caralho, mas eu tiririco e o anão. Esse primeiro aí. Esse primeiro. Pausa aí, pausa aí. Pausa aí, por favor. Vem cá, Maurício. Vem cá, trilha. Vem cá, trilha. Cuidado com o fio aí. Esse vídeo aí é homenagem ao trilha. É homenagem a você. É o dia de hoje. Vem aqui. Vou ficar aqui. Vai, dá play. Se eu irei, para que ele pudesse tomar uma postura e saber, ele está falando de Deus de uma pessoa. Preste atenção. Preste atenção. Acontece o seu momento de felicidade aqui dentro. Estou sabendo que você está mentindo pelos corredores. Até inventando. Escuta aí, galera. Esse canal está louco. Depois que ele jogou na televisão, por três meses, doutor Pascualito, ele está invocando. Tem trocadélio. Fez unhas. Eu quero mais andar de metrô, não. Eu quero mais andar de metrô, não. Por que não? Ah, não. Eu vou me abaixando. Está correndo risco, ó. A qualquer momento, você pega, ó. Ah, é que eu morro. Ele diz assim, ele dizendo, ó. Ele fala, mas estou muito conhecido, ó. Estou muito conhecido, ó. Por onde eu passo, o pessoal fala. Eu só assisto o programa por causa de Deus. Para quem não sabe, pode dar uma palavra. Para quem não sabe, hoje o Uber do Trilha fez um caminho diferente. Normal. Muito errado. Só pegou uma outra e a Uber mandou assim, está tudo bem? E o Trilha pensou que estava participando de um sequestro relâmpago. Não, eu liguei para o Fox. Eu falei, ó, vou me atrasar um pouquinho. Por que? Não, porque o cara errou o caminho e tal. O Uber até achou que eu tinha se sequestrado. Não foi assim que chegou, não. Não foi assim que chegou a informação. Não foi assim. A gente não vai deixar você passar essa informação. Não, porque a informação foi, socorram-me, subindo para um ônibus em Marrocos. E ao contrário, é a mesma coisa. Mas, ó, o Uber me ligou. Me ligou, está tudo bem com o senhor? Ele falou, não, está tudo bem. Está tudo bem. Não, parabéns aí pelo sistema de segurança. Você ficou com medo de ter se sequestrado? Fiquei, né? Ficou, 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 ficou. Agora que eu estou pintando as unhas. Pintou cabelo, fez... Pintou as unhas. Não quer andar mais de metrô, não. Ih, caralho, que maneiro. É tu ou não, Bota? Parece que sim, o cara está dançando. Que maneiro. Ele está imitando o meu dancinho. Que maneiro. Que maneiro, cara. Caralho, que maneiro. Caralho, que depois veio o nome dele. Olha lá. É, Lúcio Videoplay. Caralho. Alô, Lúcio, da família Videoplay. Ele deve... Lúcio Videoplay, você dançou muito bem. Na casa dele, todo mundo deve dizer que ele parece com o teu. É, deve ser horrível para ele. Valeu, Videoplay. Olha lá, o filho do Ed. Todo comendo, 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 comendo. Mas eu fui feito para comer. Pocah foi feita para comer. É, esse aqui você vai ver, né? Comida foi feita para comer. O teu filho. Hoje apareceu o filho dos dois aqui. Esse é do Ed, o Pinti é o mesmo. É porque é fina. Ué, o que é isso? Eduardo Stervich um pouco. E aí... Quem? O Eduardo Stervich? Não parece, presta atenção. Bota a câmera nele, por favor. Na cara dele. Ó, não lembra um pouco? Não lembra um pouco, não? Não parece não, o pessoal já descobriu de mim. Aí sim, aí era um CD. Que tio. Essa camisa... Que idiota, meu irmão. Que idiota, Brásio. Eu fico com tanta vergonha. Pera que vai ficar morro. Agora fica morro. Vai ficar preso. Olha, olha. É o Uia, é o Uia, é o Uia, é o Uia, é o Uia. Não levanta, não levanta, não levanta, não levanta. Ajuda aqui, meu amigo. Oxei, saudade do Xen. Olha, olha. Olha, olha, sai da audiência. E sai da audiência. Olha, odeiei, mas tenho que admitir que foi bom. Ai, galera, é muito bom, cara. Ai, caralho. O que que tá escrito só pra gente repetir aqui? Pessoa... É o quê? Pessoas construindo suas casas achando que vão usar a primeira. Adolescente. Adolescente. Transa. Transa. Um amigo meu falou que motel de pobre é casa não construída. É. Aí eu levanto pra você, qual o lugar mais aleatório que você já fez amor? Qual o lugar mais aleatório que você já fez amor? Na sua cama com você. Não foi nada aleatório ali. Mas na obra deve ser gostoso. Na obra, pô, com cheirinho de cimento? É. Esse eu nunca vi, você já viu? Esse não, bota esse vídeo, não é uma palaçada. Eu nunca vi esse vídeo. Mas tem café, caralho? Até minha mãe já fez a dublagem desse vídeo. Essa criança já tá com 27, minha idade. É verdade. Drogou-se. É que eu já tô perdido aqui nos links, peraí. Caralho, demitir. Não, o que é isso, brother? Porra, você viu que eu cliquei aqui. Bota aí, museu de cera de Rolândia. Museu o quê? Museu de cera de Rolândia, no YouTube. Esse primeiro mesmo, é o primeiro mesmo. O resultado é esse. Um museu de cera com 20 estátuas em tamanho real. Ao todo são 20 esculturas expostas no mezanino da igreja. O artista procurou um ícone de cada área. Quem é esse? Pausa, 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 pausa. Volta. Não, volta. Vamos lá. O artista procura um ícone de cada área. Vamos lá. Pausa aí. Quem é esse? Tá gravando? Quem é esse? Quem é? Valendo 500 reais. Quem é esse senhor cinza? É o Ed Murphy? Vamos conhecer agora. Vai, passa. Martin Luther King. Não era. Não era o Martin Luther King. É. Tocina. Aí, toma aí. Esse é o trilha. É o trilha. Caralho, irmão. É o trilha. E é o trilha todinho. Bacana, tem o museu de cera do trilha. Vem um abraço, viu? Vem um abraço, viu? Chico Xavier. Oi, meu Deus. Chico Xavier. Marra de macana. Volta aí. Volta aí. Chico Xavier parece. Chico Xavier é o fogo. Piscina. Não, vai. Olha o Chico Xavier igualzinho. Cara, o Chico... Caralho. Assustador. Desculpa a galera aí, mas vocês vão ter que concordar comigo que o único parecido é o Chico Xavier. O Chico Xavier é muito parecido. Muito. Vai. Eu... Chico Xavier, Mahatma Gandhi... Não é? Olha... Volta, Mahatma Gandhi. Volta. Para um por um. Para um por um. Vai parando um por um. Maria. Martin, o The King. O Michael Jackson. Maurício Trilha. Chico Xavier. Chico Xavier. Olha, espera aí. Calma aí. Eu nunca vi o Mahatma Gandhi pessoalmente. Mas ele não é assim. Nossa, mas o Mahatma Gandhi... Nossa, mas o que ele parece? Ele parece com a... Ele parece com um ator da Globo que fazia novela nos anos 90. Ele parece um personagem do Chico Xavier. Caralho, ele falou... Isso é o Mahatma Gandhi! Tu viu o que ele falou? Ele parece um ator da Globo que fazia novela nos anos 90. Ou seja, todos... 450 possibilidades. Mahatma Gandhi. O Botox tá igual. É a Hebe. A Hebe e o pescoço da Hebe. É porque é o seguinte. Ele fez assim, ó. A Hebe tá assim, ó. E assim, ó. É, grafinha. A Hebe que travou. A Hebe pra olhar pro lado é assim, ó. Me chama aí. Hebe. Hebe Camargo. Olá. Ó, esse daí você que é? Quem? Uma satana. Fábio Júnior, eu acho. Vamos ver. Elvis Presley. Porra. Olha aí a Hebe de novo. Nossa! É muito trincada a Hebe Camargo. Não é a Hebe não. É quem? É a princesa da Ana. A princesa da Ana. Cheiradaça. Esse daí é Robert Vaughn. O cara que fica, ele usa uma camisa social aberta de manga. É o Tiringa, porra! Caralho, é o Tiringa! É o Tiringa! Quem era? A Hebe de novo. Santos do Uol. É Santos do Uol. E a Hebe do Uol. Caralho, essa daí é a Marilyn Monroe, que o cara fez assim. Marilyn, o que que é isso? Corra, agora é o Tiringa. Não vai pro Eric Johnson do que eu. Vai levantar o vestido, caralho. O que é isso? Vai levantar o vestido, ó. É uma bala. Levanta o vestido agora. Vai pro museu. Meu Deus. Terminou. Peraí, deixa a gente adivinhar. Vou dar uma bote. Não, porra. Não, peraí. Ó, Fábio Borchá. Não, 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 pô. É um senhor já. É um senhor? É... Fabio Júnior. Antônio Fagundi. Não, Antônio Fagundi não. É... Aquele outro velho, famosão, que era casado com uma mulher e que morreu há pouco tempo. Ah, o Gasol. A Tony Ramos. Não. É... Não, não, não. Ele que faleceu. Tarsísio Meira. Tarsísio Meira. Vamos ver. John Kennedy. John Kennedy é um peru, caralho. Isso aí depois da bala. Não, peraí. Calma aí que eu falho. Tio Barnabé. Não, isso aí é o Nelson Mandela. Não tem como. Do sítio do pica-pau. Nelson Mandela. Meu Deus! É a moça da DM ali. Caralho, o maior pesco... Olha... Banan... Foi o... não, foda-se. Foi o estagiário morto que acabou de falar que a Cris é a Cris, tá? Ei, volta no Nelson Mandela. Olha, deu nome. Essa foi a mão de você, tá? Parece aquela transmudinha que tem aqui. Ih, é mesmo. Deixa muda. I burn. I burn. I burn. Quem é essa? Da Arnis. Arnis. Maria Zilda Arnis. Não, eu sou Mandela. Pô, o cara não tem uma tinta da cor da pele do Mandela, mas tem cinza. E aí? Charles Chaplin. Só pode com a do bigode. Cadu filho. Meu Deus, é. Não, mas peraí, peraí, peraí. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Olha que lindos os cílios do Charles Chaplin. Olha lá. Se eles compraram na Renner, naquela parte da Renner que vende cílio, Cara, ficou linda a make do... Eu achei, né? Esse daí, eu quero ver. Esse daí, quem é? Eu acho que é... Esse daí é Bruno Garcia em Bang Bang. Mazaropi. Mazaropi? Não era o Mazaropi, não, gente. Calma aí. Ah, não, volta ali. Não era o Mazaropi, Jacka Tattoo. Não tem nada a ver com o Mazaropi. Que isso, cara. Tá até calor de raia. Olha aí. Nada a ver com o Mazaropi. Desculpa. O bigodinho tá igual o teu, ó. Olha. Pra mim, é o fim da dupla de vôlei de praia que eu gostava muito. Adriana Beari Sheldar. Mas a nossa, não. Nunca acabará. Tem mais? Vou botar um que eu gosto. Peraí, eu acho que tem mais. Ah, tá. Olha lá, o Papa. Esse aí foi... O Papa tá parecendo aquele... Aquele do... Cara, que veio a presidência de mim mais aqui. Parece que apertaram a cabeça dele aqui, ó. Esse verino... Plínio de Arruda Sampaio? É o Plínio de Arnócio. É o que é? Eu sou velino Cavalco. Olha esse! E o Papa Francisco. Meu Deus! Olha a câmera vindo na... Meu Deus! E o Bonete! E o Bonete! Calma! 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 Ele vai me pegar! Meu pai! Calma! Calma! Eu sou... Eu sou... Calma! 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 Muito rápido pra cima dele! Quem é essa estatua aí que é? Olha, esse daí é o Paul McCartney. É mesmo! Nossa, essa estatua... Que da diferença! Meu Deus! Era um homem! Era um homem de verdade! Olha! Olha! Boca de vó que acabou de comer quindinha. Eita, é mesmo! A vó comeu um milho sujando de manteiga. Um buço. Vou falar uma coisa. Pessoal de Rolândia. Por favor, nos levem pra conhecer o Museu de Rolândia. E se um dia, vocês assim... Sei lá... Sobrar um e vocês quiserem doar pra alguém... Doa pra gente que a gente vai deixar aqui. Nossa! Por favor, manda um moneco pra gente. Isso! Qualquer um! Pode ser o do John Kennan. Menos o do Papa. Porque aquele ali eu tenho medo mesmo. Que o Dali deu o dodói no coração Dali. É porque a cama veio... E aí eu... Calma! Não chora! Não chora, mãe! Vamos pro próximo vídeo! Dele, velho! Nossa! Isso é Deus, mamãe! Peguei o final dele, cara! Isso é Deus, mamãe! Nó! Rede Munho? Rede Munho? O que é que tu tem aquele negócio que a gente não encontra? Uhuuu! Ó, é o seguinte... Só pra informe, amigo. Acabei de passar um tornadinho aqui, mas lá não conseguimos filmar. Só pra informe. Olha lá, olha lá! Tá formando outro, cara! E levando lixo. Você é saci, gente. Tá formando ele, tá passando... Você é saci? Você é saci? Você é saci? Você é saci? É... Bom... Beleza. 2 horas da tarde e 2 horas da noite, que é foda. Não pode dar assobiada de noite, não? Não, chama saci. Olha lá. Você é saci. Ele ali! Mamãe! É Deus, mamãe! Hahahaha! Tem uma onda! Ô, Druto, cadê essa prancha? Olha o cavalo branco ali! Um cavalo branco? Aparece um cavalo branco. Olha o cavalo branco. Olha o cavalo branco aparecendo ali, pegando o lado. Nossa! Deu uma onda, cara! Eu podia ter pegado minha prancha aqui agora. Nossa! Deu uma onda! Sabe o que que é isso? Eu fumei tudo. É Deus. Olha o cavalinho branco na beirada. O pessoal que não tá acostumado com a natureza vai falar. Olha! Tem um cavalo branco ali! Olha, mamãe! Nossa, ainda bem que tu parou, porque ainda tinha mais de meia hora de vídeo. E quem fez a seleção dos vídeos hoje foi meu pai, sabe? Foi. Olha só, vai pegar um que a gente nunca viu também. É, vamo lá. Maradona. Eu já fui no restaurante desse rapaz. É mesmo? Quando eu fui fazer meu implante. É mesmo? É, porque ela era lá. Fazia um implante num restaurante. E morreu, né? E o Maradona. Morreu depois disso. O Maradona parecia uma senhorinha, né? Minha professora Tânia, do colégio, ela parecia o Maradona assim, nessa fase. Ei, caralho! Ei, caralho! Fez isso com o Maradona, pô! É, porra! Olha lá, o Maradona. Joga o salzinho. Aí ele fala assim... Ah, é, Maradona? Vai jogar sal? Então, ó. Toma no pratinho, Mara. Vou pegar mais aqui do meio. Olha, Maradona! Você é foda, rei! Mais pratinho, não. Aí, não. Não, só em folha mesmo. Pode filmar. Olha aí, mais pedacinho de carne. Olha! Ficaram, ficaram! Caramba, ficaram! O desenrolo foi bom do Maradona. Ô, caralho! Não, pera aí. Pausa aí, na moral. Pausa aí, na moral. Que caralho de vídeo é esse? Na moral, quem mandou esse vídeo pra tu? Eu. Foi o Maurício? Caralho, não abre nenhum que o Maurício mandou. Se abrir mais um vídeo que o Maurício mandou aqui... Sério, sério. Não abre, não abre, não abre. Abre o vídeo do TikTok, vamos assistir. É. Muito obrigado por ser o que você é. Você é foda. Tá gravando? Tá gravando. Você vai me desculpar, mas eu não... Eu sou filho de boa família, eu não falo paladão. Eu sou o quê que você falou que eu sou... Foda! Você é o rei. Tem que respeitar. Não, então eu não quero. Caralho. Olha como o Maradona tá feliz... O Maradona... Foda-se. Caralho, o Pelé não gosta de falar palavrão perto do Pelé, viu? Se ele deixou essa manteiga do RH, é porque ele é um grande filho da puta, galera. Eu acho que esse rabichinho aqui você tem que botar. Corta as duas piadas e deixa só esse discurso na voz. Só pra galera em casa ficar. Caralho, por que é que eles falaram? Isso é bom mesmo. Eu não tenho mais sugestão. Bom, aqui o Maurício provavelmente separou quatro. Foi. Dos que a gente viu aqui. Porque ele pensou, quatro já é suficiente. É. E ele pegou os mais que ninguém nunca viu. Foi. Eu amo isso. O do mãe tem café. Ó, esse mesmo a gente já viu. Esse daí é tanto que a gente fez. Foi, é. Ele pegou o nosso. É. Vindo o próprio nosso. Hoje a gente tá aqui no restaurante popular e a gente veio conhecer um cara que é bem famoso aqui. E a gente veio conferir porque ele é tão famoso pra mostrar pra vocês. Bora, minha filha. Vai. Restaurante popular. Ninguém nunca foi aqui no restaurante popular? Não, eu já fui. Fui universitário, né filho? Bandejola. Caralho. Porra. Quer mais arroz ali? Caralho, meu irmão. Não, isso aí não é um real não. Isso aí é dois. Elas já sabem então. Caralho. Por isso que eu não como arroz, tá vendo? Pra sobrar pra ele. Caralho. Por isso que eu não como arroz, tá vendo? Caralho. Caralho, mas é porque os caras estão muito fome, né? Não, mas peraí, não bode. Vai botar mais arroz? Mas às vezes ele tá com muito tempo sem comer, pô. Não, meu amigo. Ele tem que estar uns seis anos sem comer pra estar comendo isso aí. Olha lá. E a carinha dele? Esse é eu mesmo. A minha comida é eu mesmo. Vamos lá. Bota agora uma, duas. O feijão… O feijão, ele vai pincelando o arroz, ó. Molhando o arroz, tentando como se fosse uma erupção de um vulcão. Aí, pô de riba, ele bota o quê? Guacamole. É o quê aquilo ali? Guacamole. Acho que é batapá. Aí meteu feijoada, pô de riba. Aí sai tudo o que tiver, ele bota. O bichinho também… Olha ele lá. Feijoada de arroz… E o pessoal já… Olha o bichinho. Olha como ele come bonitinho. Parece que tá fazendo massa pra uma obra. Caraca, agora deve ser ruimzão. A câmera fica parada enquanto ele come. Deve ser ruimzão, né? E ele não bebe nada, não. Que é pra não engordar. Olha lá. Ressauro. Olha a carinha. Chega, mudou a carinha do bichinho. Ficou triste. O Corbucci perdeu pra esse cara aí. Alô, Corbucci. Eu quero ver você levar esse cara aí pra comer o abutinho. Olha ele. Ele dando a última mastigada… E tá quase voltando, olha. É aquela mastigada… É… Aquela que você não aguenta mais, ó. Olha a mastigada dele. Meu amigo, isso aí deve cagar que nem gente não, viu? Isso aí deve ser daquele cocô. Sabe aquele cocô que vai? Que vem… Que ele faz um J, assim, no nosso comentário. Eu gosto de que a pessoa chega e fala assim… Tem alguém com o nome J vindo daí. Aí dá a descarga, o cocô brinca com você. Ele se esconde e depois ele… Ah! Volta, tá ligado? Esse cocôzinho que você fala assim… Agora desceu. Aí ele… Volta aí. Aí eu de novo. Aí eu de novo aqui. Voltei. Vamos ver o que ele falou aqui pra ver o… Eu sou atleta, né? Atleta? Atleta? Vamos. Você vai jantar? Ele vai jantar depois. Ele falou 10 horas da noite, eu como metade do que eu comi aqui. Elice? Elice. Arranquivo. Esse daí… Vamos ver. Já namorou minha tia Silvana já. Esse já namorou tua tia Silvana? Quem? O policial ou o rapaz de verde? O nunca tia May. É o de verde que namorou com tua tia? É. Quer trocar! Quer trocar! É o machuca esse que é ovo, meu fiado! Lá da mão, tem uma polícia, rapaz! É povarde! É povarde! É povarde! Ah, muleta, é? Ó… Lá dessa porra aí, vem da mão! Ih, cara ali entrou na mente do policial. Olha lá. Foda-se! Nunca te amei! Foda-se! Nunca te amei! Foda-se! Nunca te amei! Foi a mesma coisa que ele falou pra tia Silvana, né? E saiu correndo depois também. E saiu correndo. Eu amo esse senhor. Eu amo esse senhor, pô. Pô… Porque ele sai com o pai dele, tu já viu? Já, ele é aniversário dele. Hoje é aniversário do meu pai. Pai, eu te amo, meu pai. Tá bom? Bom, tudo bem. Beleza. E ele… Pai, eu te amo! Ô, bichinho. Olha pra cá, pai. Esse é meu pai. E o pai, ô, caralho. Porra, de novo, caralho? É que eu já não sei mais qual o link é qual. Fecha todos. Cadê? Cadê? Já tá aqui. Mas como ele entrou? Caralho! Ele entrou pelo buraquinho do boneco. Ele entrou pelo buraquinho do boneco? Ah lá. Que foda! Que sonho! E a mãe? A mãe? Ele quer pular nos ossinhos. Olha lá. Ô, meu Deus! Ele tava gostando. Ele tava gostando. Desesperado. Olha lá. E o bichinho quer pegar o urso. Por que a mãe não usou a mão, papai? Feria do caralho. Feria do caralho. Pô, se a mãe do Nabote ia usar pra dar uma surra. Minha mãe tinha quebrado o vidro. Ia usar a mão de metal. Olha, ele… Ele quer o ursinho. Ele quer. Meu irmão, isso deve ter sido… Ô, meu Deus! Vé, que sonho! Que sonho! Pena que na idade dele a gente já não entrava ali, né? No pequenininho, né? Não. Eu tinha que entrar naquele de urso imenso. Olha, a polícia tirando ele. E o cara botei uma música do Chaves. Coitado do moleque. Tadinho, meu irmão. O bichinho, minha gente. Bota aí. Evil Body. Calma aí. É isso primeiro. Deixa eu explicar. Os caras botaram uma máscara do pânico num bode. Sim. E soltaram ele no meio dos outros bode. Aí os outros bode têm medo dele. Dá play aí, ó. Olha lá. Olha o caralho! Meu Deus! Oh, meu Deus! Olha o trabalho com medo! Oh, meu Deus! O bichinho não fica perto dele. Caralho! Que maldade. Isso é maldade. Meu bichinho. Mas o que que tá acontecendo? Galera, sou eu. Sou eu. Massinho bode. Máscara. Olha, os bode, olha. Não brinca com esse aí, não. Que é neto de seu gel. Oh, meu Deus! Era exatamente assim. Eu tinha uma máscara. Brinca com ele, não. Que ele é neto de seu gel. Bota o patati patatá falso. Caralho! Esse é bom. Dá play. Pera aí. Bota esse vídeo na tela. E eu preciso fazer a denúncia. Não é uma denúncia. É só dar uma informação aqui. Antes de se tornar comediante, você fazia o quê? Tec de vigeração. Não. E de hobby? Garçom. Não. E o que mais? Pô, várias paradas. Você fazia... No cover do patati patatá. Guarda essa informação. Ele fazia cover do patati patatá. Agora dá play aí nesse vídeo. A senhora tá passando mal aqui. As pessoas estão gritando pela... Eu tenho essa figurinha. Eu não tenho... Tem muita gente aqui no bairro. Que tá chateado. Essa senhora acabou de passar mal. Estão carregando ela. Estão carregando ela. A mulher tá passando mal. Vamos saber aqui da população... Maldade. O que foi que aconteceu? Calma. A gente teve um show de patati patatá em Atena. Chegou aqui. Calma, Zinho. Calma. Calma. Todo mundo pagou 15 reais. Na hora, patati patatá não apareceu. E os caras botam o vídeozinho do patati patatá. Olha. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Olha. Ela... Virou um saiadinho. Que dinheiro. Que dinheiro da gente. E a polícia civil levou ele. Aqui eu vou pra onde? A polícia tá aqui no local. Você cobrou o ingresso com a da Cabeça 3? Aqui, eu paguei aqui 15 reais em cada um. Eu paguei que... Fora aqui de 15 reais, 10 reais, daqui que eu paguei também do meu subito e da minha vinheta. Eu saí do Aperina até meu trabalho hoje, para vir para aqui, comprei dois ingressos. O show era de patati patatá, só que eles não fizeram, eu acredito que patati patatá não fez essa palhaçada. Eu acredito que patati patatá não fez essa palhaçada. Olha a música de fundo e a criança chorando. Meu irmão, e esse vídeo dessa menina chorando com força? Isso é uma justiça? Isso é uma justiça? É o que? Não, peraí, peraí. Caralho, um depoimento muito forte. Uma criança indignada. Isso é uma injustiça, rapaz, o patati patatá falso pedindo 50 mil para fazer e iludindo a cabeça das crianças. 50 mil para fazer? Tu cobrava quanto? Caralho! Caralho, tu era rico, gordão. Você foda, rapaz. Não ia? Mas tu iludia a cabeça das crianças. Não, o meu não era esse não. É verdade que você fazia o patatinho patatá ao mesmo tempo? Caralho, eu vou te matar. Mas é. Caralho. E lá em São João de Meritiba. Patatinho e patatá. Patatinho e patatráfico. Patatinho e patatráfico. Vai, solta aí. Inclusive, é só a equipe do Brasil, gente, o Ziel, aqui no bairro de Paribe, fazendo todo o trabalho em prol da população. Olha, a casa de show, onde o show dos palhaços seria a época de... O editor... Se o editor quiser trabalhar com a gente... Tá convidado. Queremos meu dinheiro. Queremos meu dinheiro. Queremos meu dinheiro. Queremos meu dinheiro. Patatado. Eu tava aqui com o pleco e todo o meu céu passando mal, ó. A criança tá chorando ali. Cara, que caos, bicho. Não, volta aí, volta aí rapidinho. Que ela deu uma... A criança abaixou, ela fez essa. Só um pouquinho. Ó, ó. Olha a empurradinha na cabeça da criança. É mesmo. Levanta a cabeça. Já passou mal aqui dentro. Já usa aqui. Tá aqui até agora. Pô, meu Deus. E tá fora de conversa, de respeito com nossa população. Ai, que engraçada. Vamos nessa. Vem. Oh, meu Deus. Olha a sua montagem. Olha, volta, 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 volta a montagem. Volta a montagem e começa com a você deitar. Ela sendo carregada. Volta. Não, volta esse finalzinho de novo. Olha isso. Ó, o finalzinho. Agora. Moça deitada. Volta a montagem e a criança chorando. Moça sendo carregada. Moça deitada. Êêêê. Ó, o menino indignado. Caraca, o editor. Por favor, o editor desse... Dessa matéria. Se ele quiser trampar com a gente, pode entrar em contato com a gente. É. Que a gente vai mandar o Monk embora. E essa é a maior matéria do jornalismo brasileiro, tá? Maior matéria do jornalismo brasileiro. Depois de fotocópia, Xerox. É mesmo. E... Carimbo Miguel. Carimbo Miguel. Vambora. Meu Deus. Caralho. Atire a primeira pedra. Calma aí. Mas atire a primeira pedra. Quem nunca fez isso no quarto, sozinho? Sozinho? Quando... Era zoado no colégio? E botava a música do Mortal Kombat no fundo. MUTO KOMBÁ! Cheirou, vou rir! Isso aqui na hora, o editor ficou bom? Vai fazer. Um negócio bom. Vamos lá? Vai terminar a alta estral. É o quê? Porrada... Porrada de ônibus? São Paulo não tem isso. São Rio de Janeiro, é. Ah, ônibus batendo o outro. BRT? Não. Caralho. Rinha de transforma, é? E agora? É agora. E agora? Quero ver agora. Ih, travou a porta ali dele. E agora? Olá? Não, ele não vai fazer isso não. Vai dar um beijinho de bunda. Se ele der um beijinho de bunda, esse cara tá... Deu. Ih, quebrou o vidro dele. Caralho, você já foi bater mais, meu irmão. Que isso, cara? Esse cara tá um doidão, meu irmão. E o outro foi atrás. Porrada vai comer lá pra frente. E por que que tu que tá filmando não foi atrás? Que visual, hein? São Paulo não tem isso. Caralho. Caralho, câmera mim. Caralho. Muito bom, muito bom. Que visual. São Paulo não tem isso. Não tem isso. Caralho. Senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado desse quadro do React. Isso aí. Se você tiver sugestão de vídeo pra mandar pra gente... Manda pra gente no Insta. Manda lá no Insta. Na DM do Insta. Que o Monk vai separar e vai mostrar pra gente. Vem cá, amor. Vem cá, Monk. Vou precisar ficar abaixado. Aí, ó. Faz de vídeo aí pra galera. Faz de vídeo aí pra galera. A gente pegou que vem do Freestyle. Mas manda lá na DM do Instagram. Que eu vou separar. Fazer uma planilha. Isso aí. Ou manda direto pra gente pra ele. Mateus.Monk, né? É, Mateus Monk. Mateus. Mateus com TH e Monk com M-O-N-K. Isso aí, a galera do chat. Um abraço pra galera do chat. Que é a minha panela lá. E tu tá sempre lá agora na live do Johnny, né? Tô sempre na live do Johnny. Johnny Drummond. Apreciando a natureza com ele. E ele faz vídeozinho engraçado também. Ele faz também. Tamo junto, gatinho. Valeu!